Fala família Superação, beleza? Mais um vídeo aí para o canal, sejam todos bem-vindos e mais um vídeo de entrega de cestas básicas aí, beleza? Gente, olha só como que as coisas acontecem naturalmente Eu, Jonathan Gonçalves e junto com a minha esposa aqui atrás, a Joy estamos trabalhando aqui na cidade de Umbaúba, fazendo a venda dos saquinhos de lixo A Joy está conversando com uma senhorinha aqui dentro que ela queria bastante ajudar com o projeto porém, ela não está recebendo nada da aposentadoria dela e pelo que parece, é que fizeram empréstimo no nome dela pessoas usaram o nome dela aí então, ela está contando todo o caso dela ali e o que a gente vamos fazer por ela aí? Nós estamos trabalhando ainda e estamos recadando alimento aí então, o que a gente conseguir recadar, a gente vai fazer a entrega para a senhorinha aí porque ela ficou bem comovida com a obra, uma segunda chance e queria ajudar porém, ela está sem nenhum tipo de condição e também está com esse probleminha de estar passando por dificuldades aí gente, usaram da má fé aí e clonaram ou usaram o nome dela para fazer empréstimo então, ela não está recebendo a aposentadoria dela, que já é pouca, né? e ela passa por esse momento difícil então, nós vamos continuar trabalhando aí e depois eu venho com essa entrega de cesta básica aí, tá bom? vou tentar recolher o máximo de alimento possível para a nossa amiguinha aqui e apresentar ela para vocês aí, beleza? então, mais tarde a gente volta gente, conversamos aqui com a dona Josefa nome da minha sogra, hein? tudo bem, dona Josefa? ela está aqui na portinha, está vendo? contou o caso todinho para nós aí o que vai acontecer? dona Josefa agora, ela está saindo para o banco porque ela tem um horário marcado lá para resolver, não é isso? e a gente se dispôs a ajudar a dona Josefa aqui só que, provavelmente, ela não tenha chegado ainda aí, o que vai acontecer então? a gente vamos deixar na vizinha da frente, certo? como é o nome dela? Nid a Nid a vizinha Nid aí, o que eu conseguir para ajudar para a senhora aí eu te faço essa doação, tá bom? tá bom e vamos torcer para esse problema todo ser resolvido, né? em nome de Jesus e também que descubra quem foi que fez isso com ela, pô porque, pô, não é possível, né? como tem pessoas para usar de má fé usar o nome dela, usar o cartão do banco para tomar empréstimo sem ela estar sabendo então, ela não está recebendo nada da aposentadoria mas, se Deus quiser, vai ser resolvido, viu? então, se a gente não se vê eu deixo ficar a dona Nid ali, né? e, um abraço para a senhora aí, viu? vai dar tudo certo e, qualquer hora, qualquer hora dessa eu passo para tomar um café aí certo então, beleza então, vamos lá arrecadar o alimento para a dona Josefa bom, galera conseguimos, aí, arrecadar alguns alimentos para a dona Josefa, né? que está passando por esse problema aí mas, pode ter certeza que, logo, logo, ela vai resolver esse problema conseguimos arrecadar esse pouquinho de alimento aí, viu? todos os colaboradores, aí, estão desejando boa sorte para a senhora, viu? e, aqui, está a dona Josefa, tudo bem, Josefa? tudo bem pode ter certeza que, logo, logo, vai resolver, né? em nome de Jesus ela acabou de chegar, já do banco já foi lá, mais uma vez, né? uma correria brava aí, né? é só que, é uma coisa que demora muito para resolver porque, praticamente, foi um cartão clonado, né? alguém fez empréstimo no nome dela então, vai ter que abrir uma investigação para saber o que aconteceu e, por isso, que ela não estava com muita, assim, necessidade com condições de ajudar a obra, uma segunda chance então, a gente está ajudando a senhora, tá bom? tá bom pode ter certeza que é muito gratificante que a gente faz isso para a senhora o canal Superação, com todos os colaboradores aí está desejando boa sorte para a senhora, tá bom? meu Deus abençoe a homens seis que dê muitos anos de vida e força para... para lutar, né? tá, é e esse é o nosso trabalho, sempre ajudando o próximo aí bom, a gente vai correr, dona Josefa porque o ônibus está saindo senhora a gente não vai embora fica com Deus, tá bom? e, logo, logo, o seu problema vai ser resolvido, viu? beleza, tchau, tchau aqui amém bom, galera, essa foi a história da dona Josefa lá de um baúba, né? infelizmente, ela teve o cartão dela clonado ou alguém fez algum empréstimo no nome dela sem ela saber e ela não está conseguindo receber a aposentadoria dela então a gente deu essa pequena ajuda para ela, né? foi poucos alimentos porque a gente não esperava encontrar com ela assim mas, acho que dá para ela passar pelo menos uma semaninha aí até resolver esse probleminha dela bom, gente, esse foi o vídeo aí espero que vocês gostem e quero deixar um recadinho para vocês que eu inaugurei um novo canal que ele fala sobre a luta contra a fome ele é bem focado só nessa área, né? nesse assunto, que é um assunto muito polêmico aí onde a gente aborda só temas sobre a fome e só os vídeos de entrega de cestas básicas então está bem legal aí para quem quer acompanhar esse novo canal meu lá o link está na descrição, tá? canal lutando contra a fome, beleza? cada vez mais aí levando esperança para a casa das pessoas e ajudando o próximo, né? a gente faz o que a gente pode, né? do fundo do coração que eu faço isso levo os alimentos aí que eu consigo arrecadar para poder suprir um pouco as necessidades dos polvos aí bom, entra no vídeo lá se inscreve no canal lutando contra a fome e conheça o trabalho só sobre cesta básica, beleza? se inscreve no canal superação também ativa o sininho das notificações para cada vez mais que eu faço esse vídeo possa aparecer para vocês aí e o principal, explode o botão do joia, beleza? então espero vocês lá no canal lutando contra a fome, ok? tchau, tchau!